E aí pessoal, bom dia, tudo bem com vocês? Vou estar atualizando aqui os nossos animais para vocês, nosso espaço, como está, como está, como está as coisas, como está as novidades, eu estava mostrando um pouco aqui para vocês, alguns animais novos que chegaram, chegaram alguns, e uma das novidades é a nossa marreca que está lá dentro do ninho, agora eu não sei o que foi, não sei que eles brigarem, ela está lá dentro, ela está para colocar ovos, e eu não sei, mas ela está com a respiraçãozinha bem ofegante, tipo como se estivesse fazendo força para colocar ovos, eu não quero mexer, porque vai que atrapalha, né? E ontem à noite ela estava aí, quando eu vim ela estava solta, aí depois ela entrou quando eu cheguei, aí depois ficou aí, hoje de manhã de novo está desse jeito aí, mas é isso, isso é bom, né? Estou mostrando a vocês os nossos novos animais também, o nosso lar que está aqui ainda, o monrequinho está ali, do lado, a nossa grama vinha de uma paradazinha, porque ele estava muito grande, os matos, desse lado, né? Que a grama ficou bem bonitinha aqui, os matos cresceram aqui, e ali, ó, guarda-chuva chinês, sobrinha chinesa, né? Na verdade, né? O pessoal chama. Aí tem algumas bromélias aí, deixei aqui, tem algumas plantas ali, também tirei, porque eu ia ver que ele, estava vendo que eles iam machucar bastante a planta, aí eu coloquei lá na frente, porque elas são bem sensíveis, aí eu deixei lá na frente, depois deixaram o vaso e pôr aqui dentro, só para esconder, colocar um espaço. Aqui tem uma palmeira, aqui é capim, capim, aqui é um jabuticaba, e um imbeiro. Aqui é uma um cajamanga, né? Que ele não cresce tanto. Está cheio de frutuzinho. E uma palmeira, né? Isso aqui é uma bandeira de jardim, né? Essas aqui. Helicórnias, o nome mais ou menos isso. E é isso, elas estão pegando aí novamente, porque elas chegaram bem verdes, aí depois secaram o peixe. E aí, pessoal, mais novidade aí para vocês, chuta aí que possa ser dentro dessas caixas. Só uma dica aí, olha aí, olha aí, olha aí, olha aí. Quase vi. Não deu nem para saber o que é. Escolta as linhas lá, cantando. Será que possa ser aqui, hein? Depois vocês vão descobrir ao decorrer do vídeo. Entramos aqui dentro do viveiro dos pavões, gerais, né? Vamos mostrar aqui a novidade que temos. Ainda vamos cuidar deles, que a gente não tratamos deles hoje. O vizinho aí, doido para pôr ovo. O nosso pão moleque, nossa fêmea de pão moleque com o filhotinhozinho. O outro não saiu do... Saiu do ovo, porém não sobreviveu. Mas está aí, ó. Bem pequenininho. O nosso macho de pão moleque está aqui, a coisa mais linda. e temos aqui também o ovozinhozinho. Temos o ovozinho também de pombo burguesa, né? Aqui está nossos pombos guineis. Aqui está o nosso milhotizão. Está bem grande, ah, bem grande de verdade ele. Aqui é o nosso pavão, nossa fêmea, nosso macho. O fazão está bem bonito, o caldo. E eu vou te mostrar aqui a novidade que chegou para vocês. Essas galinhazinhas. Elas não são poloneses. São um nome. Apenizelo. Apenizelo. Alguma coisa assim eu vou colocar aí para vocês. É um nomezinho difícil. A gente ganhamos ela. Ela parece muito até com a Sebrat, né? A Sebratzinho e e e a cor dela parece bastante. São são dois machos, se eu não me engano. Ou é duas fêmeas e um macho, mas está com a Barbela, sabe esse aqui? Está com a Barbela. Só aquele outro que não está tanto com a Barbela. Ó. São ovos bem bonitos, gente. Bem bonitos mesmo. Esse aqui veio como o Sebratzinho mas não é o Sebratio puro 100%. A gente vai fazer a troca com o rapaz que trouxe. Vai devolver ele. Também ele é novo aqui mas está por aí pelos dias. Não vai ficar permanente. Ele pediu o Sebratio e o Prato. Aí o cara disse que era esse aí e tal e mandou sem mandar a foto. Eu disse beleza, manda aí. Quando chegou chegou é isso aí. Mas acontece, né? Felizmente. Esse aqui é o nosso macho de mini coxinha. Já está bem grande. Está quase o tamanho do outro. Está engrossando agora. Ó. A femezinha aqui. E também tem mais novidades. Tem mais novidades para vocês. Não sei o que eu mostro lá primeiro e depois a maior novidade que tem. Eu vou ali fora e depois volto aqui. Aqui os animais estão separados por baias. como vocês tinham visto da última vez. Lembrando, gente, que eu vou ainda ajeitar os viveiros, tá? Está meio sujo, meio bagunçado. Fiquei ainda bem cedo. A opção eu vou gravar logo que os animais estão bem mais tranquilos do que depois eles comerem e ficar tudo agitado. Aqui trouxemos esse galo e essa galinha. A gente quer iniciar uma postura. Aí eu trouxe essa galinha para cá. Ela é bem grande, gente, bem grande mesmo. São caipirãos. Aí eu vou começar a comprar mais outras galinhas para deixar para ter postura, sabe? Esse galo bateu no meu cachorro. Aí o cachorro tentou pegar ele e tudo. A crista está desse jeito, mas não chegou a machucar só que arranhou, aí fica irritado. Mas foi só isso mesmo. Ele é bem bravo, gente, esse galo. Bem bravo, bem bravo mesmo. bota atrás de cachorro, de tudo. Aí essa baia temos guiné, sim, gigante. E essa é galinha de raça, hein? E esse casal de galinha. Aqui está os nossos bebeizinhos ali bem pequenos ainda, mas já desenvolveram muito, muito de verdade, gente. A cauda do do pavão do peru está na frente, não dá para ver tanto. Porque aqui a gente estamos com o casal de perus e os pintinhos estão ali, Do outro lado. O galozinho aqui, é o mini coxí, migrante também, parecendo com aquele gelar. E o peru querendo se exibir. E aqui a gente tem o galo moro, né? E a galinha barbuda. Bem bonito eles são. inclusive ela está colocando ovos. Ela já colocou três ovos. Faz três dias que ela está entrando em postura. E é isso. Aqui os animais estão tudo ali dentro, eles ficam ali dentro, na sombra, quando a gente está aqui eles metem carreira e depois eles vêm se divergir aqui no lago. Bora entrar aqui de novo para mostrar a vocês de novidade. Olha só, vou mostrar a tela aqui de fora. Olha, quem está ali no ninho, eu fiz ali que ele vinha improvisado. A galinha e o galo estão lá no ninho. No ninho, eles dois estão lá dentro, gente. Mas eles não vão ficar aí muito tempo, não. Vão para um daquelas baias, só tentar esvaziar mais um pouco. E também esses sebráticos vão lá para dentro daquelas baias, o sebrático com os arpenzeiro, se esse é o nome mesmo, de pronunciar certo. Depois eu vou colocar o nome para vocês na frente. E bom, né, vamos chegar aqui na novidade, das mais novidades que eu queria também. Olha só, aqui são codornos vizinho, codornos bobo white. São um macho, que é aquele lá. A fêmeazinha aqui, elas são bem curiosas, gente, bem curiosas mesmo. Aquela outra fêmeazinha branca e aquela outra fêmea lá em cima. Eu dividi aqui porque as codornos possam ser que elas se machuquem, né, que dentro a gente não tem outros viveiros para colocar eles dentro, deixar em gaiolas, eu não gosto, mas sim viveiros com terra, aqueles cis, que façam tudo, né. Aí, essa é a nossa novidade, né, essas codornos, elas são muito curiosas, gente, elas andam um pouco assim, devagar, quando a gente chega aqui na porta elas ficam observando, prestando atenção, às vezes chega até bem pertinho aqui, elas, mas, dessa vez elas não chegaram, mas são muito curiosas, são bem bonitas, grandes, elas são bem grandes de verdade, é muito legal, assim, já estamos por três dias com ela, né, mostrando a vocês agora a novidade, mas são bem massa, bem massa mesmo, olha aqui, eita, né, me cortejando, olha, vem outra, mas é isso, gente, a novidade era essa, espero que vocês gostem, né, esses quatro animais novos, chegou o casal de galinhas lá, novos, olha daqui, vão viver daqui, vão ficar massa, e o, a marrecazinha tá lá dentro ainda do ninho, e, chegou, né, os, os três, as três galinhaszinhas também, que é o, um ternozinho, um terno, né, porém, é um macho a mais, mas é isso, gente, chegou esses animais, os três galinhaszinhos, pra nós, pra nossa alegria, e aqui tá bem recheado, bem recheado mesmo, tem muito, tem muito, muita coisa, olha só, vocês terem uma noção como daqui é, como vai ficar massa, quando rebocar, quando colocar a tela, deixar o zilveiro cada um no seu espaço, a gente tirou os pirus aqui, que os pirus estavam batendo muito nos, 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 nos frangoszinhos, aí a gente não, vai machucar, ao deixar ele lá, mas eles dissideram com aquele lá, não tão machucando, como eu tô observando, ao sempre que eu tô observando, só pra machucar os animais, e sempre os pirus saem pra fora, eles ficam muito pouco tempo lá, mas ficou assim, gente, o galéio vai ficar na cabeça pra fora, o espaço vai ficar bem legal, mas vai ficar tudo daquele jeitinho ali, organizado e tal, aqui as nossas rolinhas diamantes, com ovo, aqui e aqui nesse link, tem quatro aqui, olha só, tem quatro, e, também tem duas lá em cima, não, três embaixo, e duas lá em cima, não confundi, olha só, tem poucos ninhos pra rolinha, porque já tem bastante rolinha dentro do viveiro, gente, muita rolinha mesmo dentro do viveiro, os manõezinhos também estão aí, eu não olhei ainda os ninhos deles, pra ver que se reproduziram, que o meu tempo também tá muito corrido, muito corrido mesmo, mas é isso galera, se você gostou das novidades galera, curte o nosso vídeo, comenta, compartilha, né,